O corpo da segunda vítima do tiroteio na linha amarela, o José Carlos Miranda, de 64 anos, está sendo velado nesse momento em Magé, na Baixada, e o Leandro Oliveira está acompanhando para a gente ao vivo. Leandro. Oi, Helter. O velório começou agora há pouco aqui nessa funerária, dentro de uma capela, parentes e amigos já começaram a chegar aqui para essa despedida, para esse dia triste, para mais essa família vítima da violência no Rio. A gente está acompanhando aqui a emoção dos parentes, dos amigos, a gente está percebendo aqui a viúva do seu José, está aqui muito abalada, conversei com ela rapidamente, ela falou muito pouco, poucas palavras, mas está muito emocionada. E não conseguiu dar entrevista. A mãe do seu José também está aqui, ela tem 88 anos, também muito abalada, já se despediu do filho e veio aqui para fora e está sendo amparada por outros parentes. José Carlos era o filho mais velho, ele tinha três irmãos, morreu baleado no tiroteio, a gente acabou de ver na reportagem, né, que aconteceu depois de uma tentativa de assalto na linha amarela ontem de manhã. Ele estava dentro do ônibus que passava na hora e foi atingido por um tiro que entrou pelo vidro de trás desse ônibus. José morava em Saracuruna, em Duque de Caxias, saia cedo para trabalhar como montador de esquadrias na Barra da Tijuca. E eu conversei também com dois irmãos do José agora há pouco aqui. Eles me contaram um pouco de como era o irmão, era um exemplo, segundo eles, para os colegas de trabalho, sempre o primeiro a chegar e aí ontem os colegas estranharam, ficaram preocupados e depois receberam a notícia do que tinha acontecido. Ele estava fazendo planos, inclusive, para se aposentar. O enterro está marcado para as três e meia da tarde.